testar né Georgina já tá jogando Georg9 nós devia ter entrado a discord né nós devia ter entrado a discord tchau tchau vou deixar a história aqui de começo um capricho do destino a qualquer hora a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho Aran uma cidade inteira varrida do mapa aqueles que ficaram não tiveram a menor chance as maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Aran finalmente a humanidade sobrepujava a doença mas as pessoas sempre querem mais apesar da promessa de fechar os laboratórios o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais a queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves a única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes são indivíduos corajosos ou desesperados o suficiente para viajarem sozinhos por ermos perigosos são os chamados peregrinos em algum lugar no mapa uma cidade ainda resiste uma cidade isolada do mundo lá fora uma cidade com regras especiais agora é o último bastião da humanidade uma chance para aprender com a história e dessa vez fazer a escolha certa pois cada escolha feita aqui define o futuro de forma irreversível deu até vontade de zerar 1 para saber a história deu até vontade de zerar 1 para saber o final do 1 já comentou uns negócios aqui tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Ele me chamou de vaso aqui. Vamos lá mexer nisso aqui Vamos lá mexer nisso Vamos lá mexer nisso Começando agora mano, agora que tá começando Você pode desligar a lanterna se quiser Já tô correndo os bichos Toma Ainda manda bem Esse jogo já foi mais divertido Você era mais jovem E mais burro O que importa é que continua rápido Porque peregrino... Um peregrino morto, eu sei, eu sei Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa Pera... O meu mouse tá muito rápido Meu mouse tá muito rápido Ainda tá rápido meu mouse, que louco Procura Chama um 5 O meu mouse tá ótimo 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 incrível o que é incrível a maioria dos peregrinos não sobrevive dois três anos nativa e você já tá aqui por uns quatro anos e continua vivinho da silva você também eu sei mas eu sou muito foda até parece é sério eu queria ter tanta energia quanto você alguma pista nova sobre a jane o rastro sumiu depois de new paris que rota você usou passando por bens ou garry bens que espelunca uns cinco barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços ninguém de lá ouviu falar dela então ela deve ter ido para gary nesse caso vou para o norte olha uma colmeia cheia de mel não dá para desperdiçar uma oportunidade dessas né nem pensar dá uma procurada com sorte vai ter camomila crescendo por aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí Só ficou meio tapado desde a última vez que a gente se viu, né? Mãos à obra! Mãe! 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 Calma! Mãe! 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 Cê comeu tapado desde a última vez que a gente se viu, né? Mãe! Mãos à obra! Oxe! Mãe! Vai funcionar! Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é! Aquela que tinha uma frase... Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. Jornado. Jornado. Então... Poitado. Imagina lá, vou e aí! Tocando dessa velha! Tocando Winter! Eu posso se assustar que esse outro sai bem? Éymis! Vamos, estamos quase chegando. Quando você chegar na cidade, que dá pra ver se dá pra jogar de dois, hein? Trancado. Vou tentar passar por aqui. Vai ver o outro lado. Pega qualquer coisa útil. Claro. Não tem nada aqui. Festa. Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos. Puxa. Vazio. Como é que... Ei, Dave. Tá tudo certo? É... Droga. Acho melhor ir cada um pra um lado. Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém, é porque tá na hora de partir. Não tem nada aqui. Tchau. 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 chamavam de arte. Na dica de nada. Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. Caralho, velho. De casa aqui não acaba. A CIDADE NOVEMO Tchau. Estou fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Hayden, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Pelo menos tinha um ou outro. Ela era chique, hein? Querida Mary, desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda está aí, por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Hayden, vem cá. Vem ver uma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau? Sentem, meu amigo. Tchau. Tchau, tchau. Do lado do cadáver do dono, que seja mais útil para você. Toma. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Cranny tivesse visto isso. Quem? Deixa pra lá. Ah, o Cranny, mano, é do... Encontrei aquele cara pra você. Que cara? Para de fingir. Você virou um peregrino pra achar o desgraçado. Walts. Achei uma pessoa que conhece ele. O quê? E só me falou agora? Quando te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villador. Tem teoria e ele sabe alguma coisa do Walts. Villador. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary, fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem pra sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte e meus infectados, então eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai tá te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Valeu que daria um sinal em breve. O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu o seu tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo. E me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... É, esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Ô, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos. Cinzentos. Grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jane. Vamos montar uma casa. Orar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. Essa vida ali, eu aparentei um. Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom. Deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns dois anos? Talvez. Você cuida, tá? Espero que ache o altos. Ou sei lá quem tá procurando. E lembra. 140.200 MHz. Na madrugada. Vou estar te esperando. Tá bom, mas essa mulher. 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 O que é isso? Eu to apertando Meu Deus veio subir, eu to descendo Mordedores Morre Você entrou nessa casa aqui? Eu não sei Tem como colocar dano e barra de vida Tem como colocar dano e barra de vida O que é isso? 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 Deve ficar agora que você vai chegar na parte Não Onde você tá? Um ônibus que eu te perguntei Não vem cá não? Pode ir pra lá Como é que você subiu aqui? Por lá? Eu vim pelo ônibus, te perguntei se eu posso soltar Eu vim pelo ônibus 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 Vim pelo ônibus Vamos escalar isso aqui tudo Pega esses mel aqui que isso aqui é vida Mel e camomila Puxa. Vamos lá. Eu joguei lá embaixo. Morreu. Caralho, filha da puta. Ó, pulo alto. Quase lá. Ah, aprendi a pular alto. Aham, agora o bicho tá foda. Ó o pulão que eu dou. Já escureceu. Melhor procurar um lugar pra passar a noite. Melhor que isso, filha. Agora. Você vê, irmão? Vou fazer um negócio no meu jogo aqui. Você vê se você vai gostar, tá? Que é mulher agora, né? Mas que porra é essa? Mas que porra é essa? Que porra! A massa ensina a não esquivar. Olha lá a barra de vida, ó. Viu, viu? Mano, eu desviei, sua vagabunda. Toma. Toma. Meu Deus. Ah, não vi. E eu desviei, meu... Vem cá. Vai lá. Vai, pessoal. Você não corre, não. Não. Era pra chutar. Olha lá, as vidas dela, tá vendo? E o nível. Cara... Essa foi por pouco. A emissora deve ficar aqui por perto. Eu acho que você terminou, amor. Esse aqui é o que você falou que não ia me ensinar. Olha, peguei uma arma. Olha esse aqui, amor. Agora eu corto esses miseráveis. Isso foi tirado do lugar. Alguém mexeu nisso. E não faz muito tempo. Beleza. Vamos tentar. Cara, eu achei. Essa é a emissora. Eu preciso ligar o gerador. Vou botar a arma. É o 3 que mudou de arma. Vou subir mais o facão, tá doido? Você já chegou onde devia, amor. Você já chegou onde devia. Errou. Errou. Ah, o cara falou? Ah, o cara falou? Hã? Não, é o cara falou ou o negão? Ainda falou pra você não esquecer? Outra arma. Acertou. 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 É agora, né? Calma aí. Quatro armas. Quatro armas. Eu vou desmontar isso aqui. Olha o tanto de roupa que tem. Tentei de palhaça, mano. Tem cowboy? Hã? Tem cowboy. Ah, esse é louco. Tem por aqui? Polícia cowboy também. Acertou, essas cartas todas tem que abrir? Nossa, se quiser. Aqui, polícia cowboy. Oi. Deixa eu ver Mentira Cadê meu traje? Eu peguei meu traje Era aqui, ó Não era não Não tem nada, pô Vou guardar Ó Olha Eu fui no extra Lá embaixo tem traje Aí, ó Fui, peguei Eu pego peça por peça Vou pegar o set completo Você aperta o botão do meio aqui pra você ver Mas tem que equipar Só ler Clica pra você ver como é que é Esse já equipou Puta merda Por isso que eu podia escolher só um Você ia ver Para de equipar Tipo, agora? Não, na vez Agora, hein, Dinho Precisamos de comida Tá tudo pronto Aí Já tá Que silêncio Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido Não, pera Pega não É no leque Mas tem que ver o que é que faz O que é o leque Que é o leque Negócio Não, olha lá O que é que lê Você tem que ler O que você acha Que é do seu mundo Não, amor Não é do meu mundo Vai Vai ficar tudo Pois não é Espera aqui Eu chego na cidade Não tem como isso dar certo Você trouxe o 12346 Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade Quertei Ih Nossa, tem zero arma Eu sei Não pegou não? Cadê? Aperta aí Tem uma só Faz o que eu mandar Arma Zero, zero, zero Não peguei arma nenhuma em mala Uma foi na mesa O outro no chão É assim que a gente vai se encontrar pra sempre Oh, eu sei criança Eu criança Doutor Waldoz Não vamos conseguir O exército vai chegar a qualquer momento Tera Porta Aperta os olhos Fogo Fogo no laboratório É o que? Aperta os olhos Cadê? Eitinho, por aqui Minha? Olha o que você pegou Foi nesse lugar Mamona, hein? Eu peguei quatro armas Você sabe? Eu lembro que uma foi na mesa da casa Foi a primeira Para as outras Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou Aqui é o Aiden Eu tô na frequência de 140 mil e 200 megahertz Alô? Aiden? Isso Falaram pra eu entrar em contato com você Achei que tivesse mudado de ideia Por que tá procurando Waldoz, peregrino? Pra achar uma pessoa O nome dela é Mia Quinze anos atrás A gente tava num hospital junto E... Sei quem você tá procurando, Aiden Você quer saber Por que o Waldoz Estava fazendo aqueles experimentos Com todos vocês Por que vocês são mais fortes Mais resistentes Que os outros Eu só quero encontrar a Mia Eu tô procurando ela Desde que saí do acampamento De sobreviventes Eu... Você pode me ajudar ou não? Talvez eu possa Ah, agora entendi Vamos encontrar peregrino Onde e quando? Na entrada do túnel de metrô Que fica perto da Bahia Dá pra entrar nos túneis Por meio de uma escotilha do EGS Te vejo lá Imagino que você não vai fazer isso de graça, né? Preciso sair da cidade Mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora Se me levar até New Paris Estaremos quites No caminho te conto tudo o que sei Câmbio e desligo Peraí Eu preciso saber pelo menos Se ela tá viva ainda Ela tá viva Achei que nem respondeu o rádio Não, se ela tava viva Aí ficou esperando assim Achei que o cara nem respondeu Na cidade ali É o ponto que nós linkei Achei que o cara nem respondeu Pode pular daqui, mano? Posso pular daqui? Daqui de cima? Doideira Não precisa matar ele Alô? Aqui é o Adrian, tá me ouvindo agora? Perfeitamente, o que significa que você deve estar perto? Eu atravessei o lago a nada Agora eu subi em qualquer coisa que esse tamanho de pulo que eu aprendi Entrei pelos túneis E... Meu personagem voa Você viu isso? Nem sobe, velho Caralho, o túnel tá fechado, papai Também achei Chum, dentro do túnel Eu voei Eu tô entrando nos túneis Ei Tá me ouvindo? Já vou te encontrar Lá vou eu Oi Tem alguém aqui? Ah, merda Não parece nada bom Ah, merda Oh, meu Deus Cacete Cacete Pai Tudo bem com você? Que bicho vindo mais Oh, um? Volátil, tem muitos deles no esgoto. Você tem que ir para a luz bem rápido. Depois, temos que sair daqui. Aguenta, vai passar. Segura a onda. Não, você falou que o pigente era a luz. A gente estava te procurando. E esse cara? Nós é igual da série. Experimenta. Ele não deu conta. Vamos lá. Eu não estou com a chave. Eu juro. Eu não estou com a chave. Eu destruí ela. Eu estou sozinho. O nosso chave. Ele vai conseguir. Onde você escondeu? Onde você escondeu? Fica de olho nele, Nassim. Vamos, calma o chave. Não, não, não. Não chama o outro. Ele não. Então fala. Onde está a chave? Ela já era. Já falei. Como o nosso chave. Ache. Que tela é essa? A tela ficou lá no céu. Era para você ter morrido. Onde escondeu nossa chave, moleque? Eu não sei do que você está falando. Solta ele. Vai me fazer a gente soltar, seu ceruela. Eu só quero ver. Cai dentro. Que massa. Não tem como escapar de mim. Você não vai viver muito mais. Você não vai viver muito mais. Não tem como escapar de mim. O que você fez, puta aí? Eu vou te arrebentar. Não tem que desastruir. Cipria. 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 Tem que fazer aqui lá. Bloquei perfeito. Antes de matar ele. Bem na hora que ele te atacar, você tem que segurar a hora de defesa. Mas está aí um puxo. Não adianta bater nele não. Ele vai morrer não. Não adianta bater não. Ele vai morrer. Tem que fazer o que está pedindo. Cipria. Não, é bem na hora. Tem que ser ator do... Aí, viu que fica tonta? Aí você bate. Agora não. Mas já pode ir aqui. Corra na direção do inimigo. Correu. Que massa isso aqui. Tem mais. Tocata. Tá vendo esse branco aqui? Se ele acabar, sua arma quebra. Se aquele branco acabar, sua arma quebra. Você ia me contar o que aconteceu com a minha irmã. Cadê a Mia? Vai até o olho de peixe. Chegando lá, pede pra falar com uma mina chamada Lawan. Dá isso pra ela. Com isso e com a ajuda dela, você vai... Sei que vai mudar os nossos personagens, as habilidades diferentes. Olha essas duas que vai ser igual. Protege isso. Se Waltz pega esse negócio, a cidade inteira... Todo mundo vai morrer. O Waltz. O Waltz tá aqui. Tá. Eles tão vindo. Tá ouvindo. Renegados. Quer parar? Corre. A gente vai junto. Toma. Vem, vamos. Deve ter chegado na cidade. Calma aí, gente. Mas não tá sozinha. A gente já resolve isso. Matem o cara. Então você não leu o que que faz? Então você não leu não. Sem certeza. Você não leu. Certeza absoluta. Tá pronto pra isso, coxão? Você não aguenta comigo, maluco. Não é o melhor que pode fazer? Toma, morte quente! Machucado. Por que que você tá lendo o que aí que eu não tô entendendo? Vai lutar? Toma, vai ficar dançando. É hora de acabar com ele. Bora lá, então. Pronto pra lá. Pronto pra lá. Chega dessa merda! Você é foda! Já se faz o botão? Toma, cara. Filho da puta! Como assim tem mais? Ué, é bom pra caramba usar, viu? Vamos lá, roubar a dança. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O traidor tá ali. Oi, Dylan. Fala, pássaros. Solta ele. Por que você me traiu? A chave não é sua. Não pode... Onde ela tá? Aqui. Está acabado. Sinto muito. Caiu um cisco? Na verdade, não. Você só tá morrendo. Antes da queda, o meu avô criava cavalos. Raças lindas e raras. Que eu amava demais. Um certo dia, o cavalo que ele mais amava caiu... É, mas vai quebrar a toa, eu. Achei que meu avô fosse ajudá-lo. Mas ele só sacou a pistola. E colocou a para mim e me disse... Você faz isso por ele. E apertou o meu dedo no gatilho. Eu gritei. Queria que meu avô morresse. Mas compreendi, anos depois... Que é preciso fazer... O necessário. Você não me dá escolha, meu amigo. Ah! Ah! Tem alguém aqui? Ah! No topo! Pega ele! Ah! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Você faz como um raras. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. O que está acontecendo? Não fez nenhum, hein? Já não fez nenhum. Tem que atordoar aí. Você está pulando aí. Não pediu para pular. Atordou, pula. Não, atordou não é bater, não. É atordoar. Botão direito quando ele te atacar. Mas tem que ser na hora. Não. Errou. Está muito lento. Quem é esse cara, porra? Não, não é segura. Vai ser na hora que ele te atacar que você tem que defender. Não. Nossa. Defende na hora que ele te atacar, mo. Aí, tá. Ele vem. Não. Mas na hora. Não. Tem que ser na hora. Aí você pula. Na hora. Você fica defendendo antes. Aí. Você já está defendendo. O bicho está lá longe. Espera. Não. rs. Não é fácil. É, isso não é fácil. Nossa. Aí ó. Era só apertar. Antes ficava em câmera lenta, sabe? Você não fez nenhuma vez o jogo de tio, assim, né? Isso. Caramba, o lobo desistiu de a gente ensinar Não tem arma aqui, bro Agora é só matar o último Mata ele, Hakon Mata antes que eu mate por você Relaxa, respira Parece que ele não se transformou Parece? Hakon, não quero isso aqui Você voltou pra gente Pisca se você estiver entendendo Porra, minha cabeça Você estava quase se transformando Mas a luz veio e os inibidores fizeram você voltar É, o taco também ajudou, claro Você está vivo Essa arma está quebrada, não dá dano nenhum Ele quase mata todo mundo e você fica paparicando ele Relaxa, meninas É só medo Você quase destruiu a oficina do pessoal É só matar agora Ó, você larga o teclado Eu não estou entendendo A gente vai Vai O teu jogo desistiu Quebrou a arma Cara, que porra é essa? Essa é pior Ele monitora a progressão da doença do escuro Só assim dá pra entrar na cidade Sair de perto da luz é como jogar na loteria Não sabemos quando vai se transformar Precisa de um que o marcador E eu sei onde acharam Vamos Ele vai virar de novo Relaxa, está tudo sob controle Vai ficar tudo bem Você está fraco Para um minuto Toma Sério? E depois? Quer preparar um banho de banheira pra ele? Gostei bastante da ideia, meninos Quem sabe da próxima? Vai se foder Ela me idolata Por que você está me ajudando? A gente vai se conhecer melhor pra descobrir Você primeiro Onde conseguiu tudo isso? Não é da sua conta Cauteloso Ótimo Vai viver mais tempo Você é um peregrino de verdade? Ou roubou aquela insígnia? Eu sou... Eu era... Peregrino Uma hora até o crepúsculo É sério, Rappon Ele não vai passar a noite aqui Toma Sua arma e seu rádio Nenhum peregrino conseguiria sobreviver sem isso Anda, vamos Nada, não Onde é o olho de peixe? A cantina fica ali No centro Depois dos aterros químicos Eu preciso chegar lá Que pena O único caminho é através do túnel Eles protegem o lugar como se fosse a porra do Valhalla É quase impossível atravessar Minha especialidade Onde é o túnel Não tão rápido, cowboy Você não vai longe sem um biomarcador Você é uma ameaça pra todos E você já viu como as pessoas de Viledor reagem a uma ameaça? Você pode me ajudar? Você parece conhecer bem a cidade Eu já vivia nessa cidade muito antes do mundo ir pro saco Posso ajudar, mas... Você não vai longe Sem um biomarcador De onde você é? De bem longe, imagino A uns dois mil quilômetros Caralho Como é que você não se infectou? Fácil Não deixei me morderem Aqui é diferente Todos estão infectados Notícias do ar? Eles isolaram Viledor também Eles ergueram muros Prenderam a gente dentro No fim foi o que salvou a gente E como eu consigo um biomarcador? Ah, não dá pra conseguir Se conhecer as pessoas certas E eu conheço Vamos lá Aliás Sou o Hakon Aiden É um prazer, Aiden Bem-vindo Ao paraíso Aqui Ah, você manja das coisas Eu era do exército Unidade especial? Por sete anos Eu até gostava Exceto quando eu não gostava Eles me baniram E zeraram a minha conta bancária Por insubordinação Acabei dirigindo um táxi Ai Quanto mais alto, maior o tombo Vai se fuder Pelo menos eu sei andar pela cidade Oh, anda Você tá muito fraco Sem um inibidor Você não vai durar Eu não esmaguei tudo que tinha por perto Quando você me deu um Aquela foi só a primeira vez Mas depois melhora Se você sobreviver, é claro Pera Tá dizendo que eu podia ter morrido Se eu não tivesse te dado Você teria morrido de qualquer jeito Então Por que tá me ajudando? Eu sei que as pessoas têm medo de vocês Mas um peregrino salvou minha vida Eu era um peregrino Agora sou um infectado Vai ser muito mais difícil viajar Então bem-vindo ao seu novo começo, meu amigo Olha esse lugar Eles são como o baús do tesouro Costuma ter boas coisas neles Dá uma olhada Eu espero Não sei se já liberou aqui De desconectado Oh meu Deus Vamos parando por aqui Eu vou parando Deixa eu terminar aí E eu vejo até onde que dá pra ir Mais um online Não sei se é aqui que dá pra ver Mas depois eu não ia olhar isso Deixa eu ver Eu vou parando por aqui Obrigado.